Olá, amigos de todo o Brasil, gente! Como eu falo pra vocês, no canal sempre tem celebridades, pessoas inoxidáveis, pessoas que bestem com o Brasil, fazem a coisa acontecer. E hoje, ao meu lado está ele, fez muito sucesso com a mulherada e faz até hoje, Júlio Roça Brasil! O inoxidável! Ele é inoxidável, é uma pessoa brilhante. Ele agora é cantor, esse novo projeto, conta pra gente, é verdade. Sim, cara, estou num projeto muito legal, já faz um ano que eu estou criando e construindo ele. Tem uma música já disponível no Wi-Fi, no Wi-Fi. No Wi-Fi? No Wi-Fi, não! A gente pode usar o Wi-Fi na internet! Meu Deus, no Spotify, no Spotify, no iPhone, Deezer, Nester. É tudo vai, né, cara? Tudo vai, tudo vai. Tudo vai. E aí é só colocar Júlio Rocha, combinou? Se inscreva no meu canal também, no Júlio Rocha TV, porque logo estou lançando meu clipe. Olha aí, vai aparecer aqui embaixo. Fala de novo pra gente, olha lá. Júlio Rocha TV, meu canal no YouTube. Tudo lá, até noites. Vai ter, vai ter, porque tem que ter umas cenas mais pan, né, no YouTube. Mostrar um pouquinho de baralhinho. Me diga uma coisa, como que está essa vida de artista, assim? Você está na novela, não está mais, você está seguindo a carreira de ator mesmo? Cara, os últimos trabalhos que eu fiz foi com o Paulo Gustavo, num seriado que ele tem, que faz muito sucesso, 220 volts. E eu, cara, eu estou intensamente dedicando minhas horas para o meu projeto de música. Você é um cara que faz tudo agora. Você é ator, você é DJ, você é... não, DJ você não foi. Não, DJ ainda. Está pensando? Não, mas eu dou espetáculo na produção das minhas músicas. Agora é youtuber, tem canal? É youtuber que mais que ele faz? Faz um monte de coisa. Só falta entrar na banheira do Gugu agora. Falando em banheira do Gugu, com o que você entraria na banheira do Gugu? Tempo! Suzana Vieira! Não. Entra em que? Você falou que tem uma quietinha por ela. Olha aí a Suzana Vieira. Eu já fiz várias cenas de amor com a Suzana Vieira. Na novela Amor à Vida, quem não lembra, né? Na novela do Félix. Você apareceu de sunga na novela para o Brasil inteiro. Foi uma coquinha. Essa foi... Fina Estampa? Fina Estampa. Verdade, olha. Eu sei tudo. E nessa época eu fiz propaganda de cueca para a mesma marca que fazia que o Neymar era garoto em propaganda. Olha aí, olha. Aí eu fiz propaganda dentro da novela e fora eu fiz para uma outra marca. Esse ano foi bom. Mas eu estava com um tanquinho. Mas você tem essa cueca ainda ou não? Para a gente fazer um leilão na internet? Não tenho. Não tenho furburo, né? Devia ter guardado. Já ter feito um leilão. Eu, Guguzinho, gosto de fazer leilão. Eu adoro fazer um leilão. Daria uns 20 e mando. Uns 20, 30 reais. Ah, muito mais, né? Mas depende do volume. Com o meia fica volumoso. Vai ficar volumoso. Me diga uma coisa. Você fez um projeto, você participou de um filme com o Dedé. Qual foi essa emoção? Cara, meu Deus. O eterno atrapalhão. Ele participou do meu canal. O pessoal já sabe que ele participou do meu canal. O Dedé, cara, é um mito da nossa cultura. O Dedé é incrível. Ele é extremamente criativo. Cheio de energia. Um cara extremamente talentoso e carismático. Ele é uma luz, cara. E eu fiz esse trabalho com ele e foi muito legal. E a gente ficou amigo, cara. A gente se fala de vez em quando, troca o WhatsApp. Imagina o que é isso, né, cara? O Dedé, velho. Algo tão inatingível. O Dedé. O grande Dedé, cara. E isso é muito legal, cara. Você pensa em fazer esse Dê para o Futura Beat? Eu penso em fazer cinema, mas... O projeto da música que tá valendo agora, né? O projeto da música que tá valendo agora. E sempre que rolou filme pra eu fazer, eu tava em alguma novela e eles não abrem a agenda pra gente. Entendi. Então sempre a gente é exclusivo da Globo quando tá fazendo novela. Ah, você é exclusivo da Globo? Não, quando a gente... Não, eu... Só quando tá trabalhando. Eu nunca tive contrato com a Globo, assim. Tipo, longos contratos. Eu trabalho lá 12 anos. Todo ano eu tô fazendo alguma coisa, mas nunca foi contrato longo. Mas sempre que eu tô fazendo alguma novela, eles não liberam pra fazer filme. Sempre pintou. Mas eu nunca consegui conciliar, infelizmente. Entendi. Mas pra você ter um contrato com a Globo sendo ator, você tem que ter muito tempo de carreira dentro da Globo. É assim que funciona, né? Não, não. Hoje eles não estão fazendo mais contrato longos com os atores. Ah, mas eles não perdem. De 5 anos pra cá, eles não estão fazendo mais contrato com ninguém, assim. E eu nunca acabei indo pra outra emissora porque realmente eu sempre quis privilegiar essa relação bacana que eu tenho com eles já há 12 anos. Entendi. Olha só que coisa bacana. Muito bacana ter você aqui. E esse... Cara, eu que tô feliz de estar aqui... O teu nome é Júlio Rocha, Deus? Ou é um nome artístico? É Júlio Pedra, né? Pedra? Não, Rocha. 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 Do Arrocha? Então é do Arrocha. A tua música é o quê? Que gênero musical a sua música? A minha música é um pop que tem muita influência latina, que trabalha um pouco com reggaeton, com raga, com dancehall. É uma mistura de várias coisas. Você pretende fazer um clipe? Já tem clipe da... Já. Domingo eu vou fazer um clipe em Balneário Camboriú. Terça-feira eu vou terminar o clipe da minha música Combinô, que a galera já pode ouvir. Olha que legal. Então lançando esse clipe a gente vai colocar no nosso canal aqui também. A gente vai indicar pro pessoal se o YouTube não cortar. Tio. É, o YouTube faz uma sacanagem. O YouTube cortar a gente faz hashtag YouTube libera pra gente. Boa, boa, boa. Vamos fazer isso? Vai. Então tá só um finalzinho pra gente finalizar aqui um pouquinho do trecho da sua música ali pra gente. Você que está assistindo a gente, muito obrigado. Continua no canalzinho do Gugu. O Gugu adora. Fique no canal do Gugu. Ha, ha, sacadagem. Falar no canal tem que ser uma outra coisa, né? É, fique no canal do Gugu. Vá pro inferno de você. O que que te inspira nele? Me inspira? A ser Guguzinho. Ah, eu pedi o Abraalhinho. Eu pedi o Abraalhinho. Eu gosto daquele... Eu gosto da banheira. Eu gostava, adorava a banheira. Adorava também a Gata Molhada. Você lembra da Gata Molhada? A Gata Molhada era legal pra garota. Aparecia peitinho. Pode crer, pode crer. Você lembra disso? Aquilo ali também era incrível. Eu não perdia um sabadão sem nada mesmo. E tocava aquela música. When I'm in Jackson. Isso. When I'm in Jackson. He's in the deep, baby way. Ha, 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 ha. É, eu tô sabendo. Pô, assisti. Ele é forte aqui, ó. Tá vendo? É verdade. Tem uma... É emoção. Quero agradecer mais uma vez. Júlio Rocha, que participou comigo aqui. E vamos fazer a propaganda do... Sabe do que a gente vai fazer? Do que? Dos relógios. Que eu quero ganhar um relógio também. Tá, mas antes me dá um beijo de tchau. Tchau, beijo. Cara, não deixem de conferir a próxima campanha que eu vou estar estrelando. Relógios Constantinhos. Os melhores relógios. Muito bom. Não do Brasil. Do mundo. Ó, valeu. Júlio Bessar. Aê, moral! Aê, moral! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando...